O Bandeirinha não correu pro meio de 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 Eu tenho um problema de remplacimento. A LUC-C não sabe fazer de remplacimento. A LUC-C não sabe fazer de mudanças. Seu deputado é um problema, nós começamos a convocar mais de 60 jogadores. Bom, e todo mundo fala que a LUC-C não tem um sistema de jogo. Bom, e a LUC-C não tem um estados de âme, porque há muitos de nossos jogadores, de nossos jogadores, que foram quitter a equipe da LUC-C não sabe fazer de temperamento. A LUC-C não sabe comunicar, particularmente com a pressa. Então, eu vou enumerar todos os dias, todos os dias, todos os dias, mas todos os dias, não podemos constatar. Todos os dias, nós mudamos de treinadoras, todos os dias. Agora, o ministério, realmente, eu felicito, porque todo mundo está de acordo, porque eles têm rejuído a população, eles têm rejuído a lógica. Essa lógica que a LUC-C não quer rejuí. É qual é a lógica que você falou? Essa lógica que é o fato de todos os Sénégalais, ou seja, a maioria dos Sénégalais, que a LUC-C não tem um contra, que a LUC-C não quer rejuí, mas a preferido a equipe da LUC-C. A LUC-C não quer rejuí. Se continuar com a equipe da LUC-C, não vai ter uma Coupe de Afriquidão. Como eu sempre disse, nós podemos ir em quarta-feira, mas não podemos ganhar uma Coupe de Afriquidão com a LUC-C porque todos os Sénégalais estão em números. Como você ganha uma Coupe de Afriquidão, praticamente? Sim, e lá também, nós estamos voltando à a mesma coisa, porque nós temos tantos, nós temos que ganharmos, 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 nós temos que ganharmos. Nós temos que ganharmos. E isso é o que eu repeti a fédération, ao nível do ministério, os matchs amicais. Nós vimos que o Nigéria jogou um match amical contra o Brésil, o Cameroon, contra o Brésil. Mas uma equipe que quer ganhar uma Coupe de Afriquidão, uma equipe que quer ir em final. Mas equipe de final, e a equipe de final, aqui é a uma equipe que quer ir em final? Que nós temos que ganharmos, que nós temos que ganharmos. Mas uma equipe que quer ir em final? A equipe de segunda. E como eu lhe sempre disse, agora, para uma qualificação em Coupe de Afriquidão, em Coupe de Monde, eu sempre disse que isso não deve ser mais um objetivo da fédération, isso não deve ser mais um objetivo do Sénégal. E isso não deve ser mais um objetivo de um treinador? De um treinador. mas um treinador até o Sénégal, uma equipe de fédération. Não é assim, não é um treinador. Mas uma equipe que quer ir em final, a equipe de final. Agora, o que a gente quer, com as justas, com a equipe que nós temos, com a equipe que quer vamos, eles são muito burros. Mas você vai dizer que você não vai? Então a Fideira de Nova York, a gente que vai fazer isso, a gente que vai fazer o campo. Então, nós vamos fazer o campo. Todos nós vamos ganhar. Todos nós vamos ganhar. E todos nós vamos ganhar o campo. Nós vamos ganhar. Muito? Porque todos nós vamos ganhar o campo, nós vamos ganhar o campo. E agora nós vamos ganhar. Então nós vamos ganhar. a gente não vai dar prazer porque eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Mas se não tem aqui. Os entérês do país não têm uma importância. Eles estão aqui. Porque eles estão aqui. Eles estão aqui. E a razão. Se você olhar o ministério, eles estão aqui na Coupe du Monde. Mas todos os ministérios... E a o ministério... Mas... Na Coupe du Monde, ele está quase um pouco. Porque ele não dizia que ele não dizia como a Fédération. É a razão por que ele enviou seu diretor de aute-compétition. Eu, na primeira vez que ele está na Coupe du Monde, ele disse que ele está aqui. É que ele está aqui. Então, quando o diretor de aute-compétition, Ele está lá. E eles estão aqui. E eles estão aqui. Eles estão aqui. E eles estão aqui. E nós estamos aqui. Cando nós estamos aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui Prolongê, Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Mas a gente não do que ele não faz isso. Como o tempo de o tempo. Nós estamos aqui. A equipe de uma equipe de um grupo de treinadores... Eu sempre razão todas as evitações, mas na área de salvação da lei. Vão se desavouer os-mêmes. Então, eu acho que no final está o trabalho, a minha backs e daева, se dará resultados, eu acho que nos ministérios estão noотives, não lhe des��는 a dar conta. A-se dizer que na Coupe Afrique das Nations, é um resultado positivo, que todo mundo espera. Eu acho que lá, a gente pode ainda continuar. Sita que o contrato, é finito no 5 de março. No 5 de março, então, o que é para a cansa no ano próximo, em júri. Quem vai levar o equipamento? Março, avril, março, juro, quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Mas mesmo assim, vocês estão realmente nos bons amigos e eles realmente não conseguem, o objetivo que eles já enseguiam, eu penso que nós temos naufravação e o sul-feu, se environnhávão e manter mais... Mas eu, se decidiria quando alguém estiver sem, eu vou te dizer que eu vou fazer? Sim, eu vou fazer. Tudo mais não é para mandar? Isso é, para? Para uma boa para mandar? Eu acho que... 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 Eu acho... Eu acho que... É... Eu... 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 de coisas que são dicas sobre isso, de blesses diplomáticas. Há muitas coisas, então o mundo vai ser integrado. Então, depois o março, ele tem que pensar a todas essas histórias. Então, o Sénégal é qualificado. É verdade, mas malvoreusement, ele não marcou um but. Ele queria certamente o fazer. Porque o mundo... O mundo vai ser muito... Não, não é. O mundo vai ser muito bem. O mundo vai ser sempre... O mundo, o Sénégal, tu faz parte de bons marches, etc. Ele é venu. Peut-être que ele havia envie de fazer um bom marches. Peut-être, eu não digo que ele é passava a cota, mas ele não marcou esse but. Porque, enfim, o Sénégal é dirá, o mundo vai ser mais... Surtout os mais conhecidos, ele tem que ele marcar como ele marcar a Liverpool. Então, o Liverpool vai ser mais... Então, não é um buto, não é como um avançante. É um atracante, certes, que ele pode marcar o but, mas que ele vai ter de palavras decisivas. Então, o mundo vai ser mais... Ele é muito emocionado, eu acho que ele é qualificou. Agora, ele tem de pensar, no que ele é eliminado, ele é que ele é comente do Cameroun. Ele é que ele vai ter errado o penalti. Mas, se você não tem qualquer tipo de fight ao Cameroun? Então, ele é comente do Cameroun. Ele é comente ele. Ele tem que ter errado o penalti. Então, ok, ele é desde o seu хорошо de Maquicôte. Agora eles vão voltar à reconquista da África. Bom, ele a deixado isso. É a emoção. Isso pode ser positivo, como isso pode ser negativo. Porque negativo significa que é alguém que não tem tanto mental. Nós vimos com Thiago Silva no Brasil. No Brasil, ele teve uma marcha muito difícil. Finalmente, ele perdeu sua place. Mesmo a Paris de tempo em tempo, quando há de marchas difíceis, só que isso vai acontecer. É um problema mental. É um problema. É um problema. É um problema. Como eu disse, a gente vai fazer isso. Você quer dizer que a gente vai fazer isso. Você quer dizer que a gente vai fazer isso. É um grupo de treinadores. Então, como eu disse, quando a gente vai continuar com a equipe, ele não será motivado porque ele sabe que seu contrato será terminado. Então, a equipe não vai ser performante. Então, o que eu sugiro, como eu disse, ele vai acabar com a equipe do Sénégal. Ele disse que a equipe, ele tem uma equipe que pode gerar a equipe, e que vai ir com a equipe durante três meses para chegar na Coupe d'Africa. Um entérima? Um entérima? Não, ele pode encontrar um entérima. 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 um match é marquer le but e se mettre à pleurer parce qu'on a raté des occasions combien d'occasions sa jo mané rat par match gratis occasions n'est pas sa jo mané n'est écrite joie con la joie se guise guise limou don joie c'est tout simplement parce qu'il veut s'exprimer ou probleme humain au niveau de l'équipe nationalité monoko or un sage mané doit après ça que chaque match et ça on a vu ça dans toutes les équipes de haut niveau il ya chaque match après chaque match normalement sa joie mané doit se présenter à la presse voilà après chaque match normalement sa joie mané d'avoir attaque devant la presse presse b et poser question par rapport au match toutes les équipes de toutes les grandes équipes non m'ont fait ma paix après chaque match d'engis la presse de malgré que du capitaine m'a dit qu'on voit sa joie mané son problème moi il colomb de fs parce qu'il s'est amené qu'on a déflé le plus haut niveau de l'équipe nationale mais n'est qu'utiliser malheureusement défonné dans des conditions de performance de l'eau le monde m'a dit c'est mouna fédération mais ce qu'on voit et nous d'accord comme nous d'accord et nien nien n'yom carambo dit n'yom moussa soit on va le renvoyer comme ça qui est de l'une à l'autre qui vraiment d'avoir un nom c'est parce que moi j'ai fait l'équipe nationale je sais ce qui se passe là-bas les joueurs au niveau de l'équipe nationale du sénégal n'y a mis ou n'y droit à porter l'eau c'est pas normal de courir d'année d'achat la cour n'y d'achat la sa joie mané hamna n'est que système du coin joué l'eau le système bouba hamna n'est monna de l'eau plume et d'afoné au niveau de l'équipe nationale mais entraîneur de côté système bouba sous l'eau à l'attaque sa joie mané de joie mais mais vous fait qu'entre nous l'a vous fait qu'entre nous l'on est joy mais nadiel ses responsabilités vous connaît maman vous ne voulez jouer le film à la commune moune mon juif moune mbou ya bon gata koti bambi oui mais mais comme un jour même s'ocquennais joué le fi mounel de moune juif y 12h faut pour moi importance mais nico word fofou n'y a pas importance même si devez au niveau de l'aile gauche c'est de fof n'y a qu'un n'y mounenu de goût n'y ont pour ni mon progresse pour mon progresse global doudem c'est un système et le système il est important pour chaque joueur disney ismail assar mais il peut moune le défilé au niveau de l'équipe nationale ah ouais mais nia moune de look up mais voilà djao balde parce que l'îmo à l'îmo soufait qu'on ne moune quoi am équipé de n'est qu'il ya benne tasque force n'est qu'il se fait à la piscine marraima à l'espoir il faudrait qu'entre nous um joguinho não pode fazer responsabilidade, um joguinho não pode fazer responsabilidade da sua equipe, porque é o treinador que dá ordem. Uma pergunta. A Bíblia, eu vou falar sobre o joguinho. A Bíblia, eu vou falar sobre o joguinhoinho. Conte o seu aura, com o seu standing, eu acho que se eu tenho um problema, eu prefiro jogar para esse posto, para que o presse ele seja. Eu não penso que ele possa ser reencutado. Porque se ele não pode ser reencutado, mas não é preciso que ele seja reencutado. Não, mas não é a mesma coisa. É o líder técnico da equipe. Como todos dizem que ele tem problemas em seleção, eu vou explicar. Eu prefiro que, por exemplo, ir a esse posto-se-la em seleção. Baham? Eu acho que ele tem que fazer o problema. Eu acho que ele não pode fazer o problema. Ele não é a figa. 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 as pessoas que dizem que... Abime, termine esse capítulo. Ele a posado essa questão-lá. Pudelo... Est-ce que Sadio Mané não tem feito isso? Não, não, não. Isso é uma possibilidade. Ele disse, ele disse, ele mas? Ele disse, ele disse, ele vai no match. Ele disse, em mesmo tempo, como eu l'ai disse, o jogo é um jogo. Um jogo é um jogo. Se você decidir que o jogador não vai fazer o jogo de futebol, você vai fazer o jogo de futebol? Porque o jogo de futebol não vai fazer o jogo de futebol. Se um jogador não vai fazer o sistema de futebol, ele não vai fazer o sistema de futebol. Então, se deve refletir sobre isso. Se você não pode dizer que o jogo de futebol, eu vou fazer o jogo de futebol, eu vou fazer o jogo de futebol, não é possível, ele vai passar por outros jogadores. Mas o jogo de futebol não vai fazer o jogo de futebol, mas o jogo de futebol é. Futebol é o melhor jogo no nível de futebol, é a razão por que o jogo de futebol. Mas o jogo de futebol não vai usar esse jogo, você não faz isso, eu tenho um problema. Isso é a razão por que o jogo de futebol é gostei, porque eu tenho um jogador que eu tenho um jogador, mas não tem uma performance de futebol. Isso é claro! A futebol é um pouco, porque o jovem é um pouco faible, ele tem um carácter, mas não tem um cará, não é isso. O jogo de futebol é um jogador que eu tenho um jogador. Muito bem! O jogo de futebol é um jogador que eu tenho um jogador de futebol. que eu tenho um jogador 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 de futebol. Porque quando eu tenho um jogador, eu tenho um jogador que eu tenho um jogador que eu tenho um jogador de futebol. Mas nós estamos fazendo o sistema de jogo, porque nossa equipe não tem o sistema de jogo. Então, o nível do Ballon d'or... Como é a equipe nacional, eu vou fazer o Ballon d'or. Se, agora, Koulibaly é um atacante, ele vai fazer o Ballon d'or. Ele vai ser extraordinário. E todas as equipe do mundo estão fazendo o Ballon d'or. Mas, não é um atacante, é um defensor. Muito bem. Mas, Sala, atenção. Eu estou praticamente aqui, porque ele é um bom atraso no país. E nós estamos comendo o Ballon d'or. Então, efectivamente, porque o Ballon d'or, nós somos, a fédération, os supporters, a presse, nós somos os jogadores. Mas nós, nós estamos comendo, então, Sadio Mané, ele tem problemas. Então, Sadio Mané, ele não tem problemas, é que é seu entrenador que tem problemas. En tout cas, merci beaucoup, Habib. Merci. Merci vraiment. Ok, Soumarie, allez, vamos, on fait ça, Injallah. Merci. Merci beaucoup, Habib. Alors, Ballon d'or, a que meilleur joueur de l'ici. Oui, moi, je pense que... Andaga Kimo. Oui, la balance va pencher du côté de Salah, pour deux raisons. D'abord, eu continuo de double but avec Liverpool, il est performant, et aussi il est performant avec sa sélection. Il faut remercier Egypte-Jep, il marque de but. Pour Egypte-Améa pour le monde. Alors que Sadio, peut-être, il brille à Liverpool, mais il ne brille pas en sélection. Pour prétendre à ses ballons, il faut être performant partout. Mais nous avons eu le match, ils ont eu le club. Nous avons eu le club. Ils ont eu le club, ils ont joué la finale de la Ligue des Champions. Mais attention, Sadio, Mané, Google, but en finale de la Ligue des Champions, contre la grande équipe du Real. Du Real, mais malheureusement, ils ont perdu. Ce n'est pas un but qui a permis de gagner le match. Mais sur l'ensemble de ces saisons-là, Salah est beaucoup plus régulier. Ça aussi, il faut... Et puis Sadio aussi, équipe nationale, à bout de fond, une performance, peut-être, Rombo, premier tour, en Coupe de Monde. Voilà, Salah, il a été finaliste de la dernière canne. Il est parti au Mondial comme Mané. Ils se sont... Ils se sont... Oui, 1 million, mais... Voilà, mais Salah est beaucoup plus décisif en équipe nationale. C'est l'autre, mon moyen de différence. Mais Khalid, c'est bien d'être de figurer sur le podium, mais pour un défenseur, ce sera très juste encore, par rapport à la main. Mais il reste quand même un très bon joueur. Voilà. Très bien. Alors, en tout cas, Ballon d'or BBC, plutôt meilleur joueur BBC, avec Ballon d'or africain. Je rappelle que le Ballon d'or Filenko est fait au Sénégal. Au Sénégal, oui. Et malheureusement... Oui, mais... Mais on peut avoir au moins deux Sénégalais sur le podium. Sur le podium, c'est déjà ça. Moi, je suis trois premiers, je n'ai pas eu deux Sénégalais. Oui, c'est tout. Ça, je n'ai pas eu le premier, mais je n'ai pas eu le deuxième, ou le Sénégalais, ou le Kalu Kouloubali. En tout cas, je n'ai pas eu le premier Sénégalais entre Kalu Kouloubali et Sadio Mane. Oh, wow. Wow. Pour la deuxième. Et Sadio Mane pour la deuxième place. Deuxième place. Parce que c'est vrai que Kalu Kouloubali a eu le final de la Ligue des champions, mais il est performant en équipe nationale avec son club, c'est Sadio Mane. Je n'ai pas eu le défenseur, mais je n'ai pas eu le titre, mais bon, sinon sur le plan de prestations individuelles, il sort vraiment du lot, la preuve, toutes les grandes équipes, nous n'ai pas eu le courtisé. Alors, défenseur, même en Europe, c'est un ballon d'or, meilleur joueur, mais c'est quand même ? Oui, ça a existé dans le temps. Il y a eu, à mon nom, même gardien de but, Lévi Yarsin, l'un des premiers gardiens de l'ex-Union soviétique, où je n'ai pas eu le ballon d'or. On a eu Franz Beckenbauer, dans les années 1970, il a été ballon d'or en tant que libéraux. Et Cannavaro aussi ? Cannavaro, il a eu récemment, le dernier défenseur à avoir pris un ballon d'or, c'est Cannavaro. Donc ça peut exister, mais périodement aussi, il y avait pénurie d'attaquants aussi, parce que Cannavaro, c'était pas... C'est le ballon d'or le plus... Le plus mitigé, quoi. Parce qu'en fait, Cannavaro, c'était un bon défenseur, certes, mais il n'avait pas la classe d'un Beckenbauer, ou bien de... voilà. Très bien. Alors, nous allons maintenant parler de Ligue 1 de football professionnel. Giraffe de Dakar. Je rappelle que Taye Gagnon, 1 à 0, contre Kuroki du Togo, en ligue, en phase préliminaire de la Ligue africaine des champions. 1 à 0, au star Léopold Seda Senghor. Mais ça risquerait de ne pas suffire. Mais c'est la première victoire du Giraffe depuis le début de la saison. Voilà. C'est ce qu'il faut naître d'ailleurs, c'est-à-dire saluer cette première victoire. Parce qu'il faut rappeler que le Giraffe était champion l'année dernière. Ils ont joué 5 matchs en Ligue 1 cette année. Aucune victoire. Donc, défaite émotionnelle. Donc, là, ils occupent même la 9e place. Adversaire du jour, ils ont gagné mon Kuroki du Togo. Nous sommes comme par hasard, ils sont 9e buts dans le championnat. Donc, nous sommes comme, c'est pas tellement ça cette saison. Donc, Giraffe gagne un but à 0. C'est bon à prendre, mais il va falloir défendre ce but-là, dès que j'ai onglet, parce qu'un but, c'est bon. Il faut marquer. Il faut marquer là-bas pour tuer toute ambition des Togolais. Donc, moi, je pense que c'est une victoire qu'il faut saluer, parce que c'est une première. Peut-être que de ne débloquer le contour des victoires par rapport à cette saison. Et qu'au match de retour, ils vont pouvoir quand même, au moins, essayer de marquer un but, sinon de défendre le Raki. Mais est-ce que c'est effectif du Giraffe, Mounadeff, différentie saison B ? Parce qu'aujourd'hui, Mounadeff, le Giraffe, c'est l'équipe la plus titrée au Sénégal. Le Giraffe a manqué, c'est le trophée, mais c'est la Coupe de la Ligue. Mais est-ce qu'il y a effectivement, avec le championnat de Mounadeff, il y a eu la carrière, et il y a eu l'équipe de Neurobondirat ? Mais ça va être très difficile, parce que déjà, le retard de Mounadeff est accusé déjà. On sait que le championnat... 3 points là, en premier, en 8 points. Voilà, donc, pareil aussi, c'est très difficile d'enchaîner des victoires. Donc, il n'y a pas un grand écart, mais il va falloir être performant, aussi bien en Afrique, et aussi en championnat. Parce que, Tamir, il va falloir jouer sur plusieurs tableaux. Donc, est-ce que le Giraffe a un effectif pour en jouer sur plusieurs tableaux ? C'est la grosse question. Voilà, voilà. Je pense que le Rennes, c'est l'objectif premier, c'est de faire partie de la phase de poule en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Comme là était Naguère, l'agenda, le Dakar. Alors, mais Benen, quand tu as dit aussi, nous avons la Sonakos, ouf de soulagement. Oui. Deuxiènes, de l'hier Durbel. Première victoire, en Brambourg-Petite Côte. Voilà. Donc, Sonakos, il faut reconnaître que c'est un problème, moi, de nous recevoir à Durbel, parce que c'est le stade de Padegou. Oui. Ils reçoivent toujours à Kaolok l'année dernière. Donc, ils ont fait une très bonne saison l'année dernière, mais Kamogol, ça use à la longue. Parce que, pour jouer ce championnat, bien sûr, des terrains, toutes les places, tous les dimanches, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est pour les nerfs et pour le moral. Donc, Rennes, ils ont pris la première victoire au détriment de Mour-Petite Côte, qui est en train de patroger dans les bas-fonds du classement. C'est une victoire à saluer, et je pense que ça va faire un déclin. Mais, ce que nous allons jouer à Al-Bourindja, c'est un stade, vraiment, d'une laine de laine de l'agenda. Mais, qui nous donne d'agir aussi, il y a une bonne victoire, hein ? Non, qui nous donne d'agir aussi, il y a une victoire, hein ? Parce que nous avons une duel de mal classe. En ouverture de la saison. Oui, parce qu'ils ont remonté le giraffe quand même de deux buts, mais malheureusement, après ça, il n'y a plus rien. Mais, je pense qu'on est en début, cinquième journée, mais il va falloir que les équipes se révoluent, parce que, non, c'est un championnat qui va être difficile. Les points seront après moins disputés. Donc, si on perd des points en cours de route, il n'y aura plus d'ambition pour le podium, mais ce sera des ambitions de maintien. Alors, très bien. Parce que, même à domicile. Non, c'est le grand problème des clubs Dakar. Qu'est-ce que c'est ça ? Les équipes sont complètement détachées. Si c'est le supporter. Amoui, sa terre d'entraînement adéquat. Donc, c'est très difficile pour le club, ce n'est pas malheureusement. Très bien. Et nous, nous avons confirmé Solari sur le banc du Real Madrid, juste après Moudiel 3 vu. Oui. C'est un ancien joueur de club, mais on a eu la petite catégorie. Nous, Indico. Nous, nous avons fait une transition, parce que le Real Madrid, c'est une fin de cycle. Parce que, nous, nous, l'équipe n'ont pas. Trois fois, d'affilée, l'équipe des champions. Pertre le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs au monde, Christiano Rodin. Vous êtes en Ligue des champions. Voilà, championnat aussi. Oui, oui. Donc, ils ont vraiment tout gagné. Donc, il fallait recommencer. Il y en a crise, il y aurait que... Non, avec problème, parce que nous, ils ont senti que... C'est presque 50% de l'équipe. Nous, ils ont eu un flair, parce qu'ils savaient que nous atteignons un fin de cycle. C'est comme ça. Ils ne pouvaient pas faire mieux que ce qu'ils ont fait durant les trois dernières saisons. Donc, ils ont cherché un autre challenge ailleurs. Donc, malheureusement, pour les entraîneurs comme Lopetegui, comme Santiago Solari, ils ne vont pas pouvoir redresser la barre. Donc, ça va être compliqué. Au moins, Santiago Solari... Mais ils ont arrêté de saigner, mais ils se sont retrouvés dans le travers en prenant trois vits. Une équipe qui n'a jamais eu le bac de tout le Real de Madrid. Donc, Mota Moumeti, mais je pense que Real, ils vont essayer de sauver une saison en attendant de voir mieux l'année prochaine. Juste se qualifier en... Se qualifier, aller très loin en Ligue des champions, parce que l'Oliop, chaque fois que vous passez un palier, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses du club. L'Oliop, l'équipe, il ne peut se râler. Fou Noumeti, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un attaquant qui va marquer, parce qu'on a vu... On parle beaucoup d'Hazard. Oui, Hazard, parce qu'Hazard, en même temps, à Chelsea, il a tout fait là-bas. Il a envie d'aller voir ailleurs. Donc, c'est important pour un football de grande... Mbappé, c'est possible ? Mbappé, c'est possible, mais je pense qu'il a un projet avec le PSG Rennes. Si le PSG ne passe pas le cap, je pense que Mbappé va partir l'année prochaine. Non, le PSG, il a un petit projet pour amener une Ligue des champions. Je pense qu'il va voir ce que ça va donner d'ici une rencontre de demain. Après, peut-être, il va commencer à cogiter dans sa tête. Très bien. Le deuxième point de ce magazine, débrief, c'est qu'on a fait le tour du sport. Du sport. C'est-à-dire qu'on a fait le tour du sport. La canne de handball, le Sénégal, c'est le tour du sport. C'est le tour du sport du handball, le Sénégal, c'est le tour du handball. Nantes, plutôt, c'est le Brazzaville pour la canne. Mais dans ce moment, nous sommes certainement Tigan. Tigan Yai, de Stade, les spécialistes de la couverture du handball. Ils ont gagné contre la Guinée, un match de préparation. Guinée a gagné contre le Nantes. L'autre part, nous avons gagné la coupe d'Afrique. Nous avons gagné la canne. Comment vous avez-vous dit ? J'ai dit que c'est un petit écart. Parce que, comme nous avons dit, j'ai eu deux matchs à Mikoyeux. Nous avons vraiment, avec des résultats positifs, gagné le Nantes, gagné le Nantes, gagné le Guinée. Donc, avec un écart assez consistant. Et je pense que j'ai aussi envie de le monter. Parce que la dernière canne de handball, ça avait laissé un goût amer à tout ce qu'on sait. Donc, je pense que cette saison, je pense qu'elles vont y aller avec beaucoup de détermination. Tidiane, bonsoir. Bonsoir, Sambou Biagi. Voilà, Tidiane Diagne, c'est un journal quotidien STAD. Vous êtes aussi spécialiste de la couverture de handball. Alors, suivons toutes les dernières préparations équipes nationales de handball. Qu'est-ce que vous avez dit à cette préparation ? Est-ce que vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a quelqu'un ? Bon, c'est vrai que, bon, préparation, je suis à distance. Mais nous avons toujours en contact avec les filles. Parce que nous avons discuté, échangé avec eux. Mais nous avons dit qu'il y a des décisions qui sont plus que décidées aujourd'hui. Parce que nous avons dit qu'il y a une mission pour donner une qualification historique au mondial. C'est pour moi, il faut que nous avons trois premières équipes. Trois premières, oui. Il faut que nous avons un petit podium. Donc, Tidiane, pratiquement, nous avons fait une équipe au Sénégal. Nous avons fait un changement de prix. Une équipe, c'est à peu près quatre à cinq éléments prêts. Les deux gardiennes ont quelques joueurs de champ. Mais, aussi, nous avons fait des joueurs expérimentés. Nous avons joué dans de grands clubs en France. Donc, tu as dit que nous avons fait une saison. Nous avons fait une saison avec cette club. Donc, nous avons fait une statistique. Mais, vraiment, une statistique. Nous avons fait une sélection. Nous avons fait une sélection contre la Guinée. Et nous avons fait une équipe de guiné. Et nous avons fait une équipe de renforcer. Mais, en fait, au Sénégal, on a fait 12 points d'écart au Guinée. Ça veut dire que, après la match, nous avons joué contre la Guinée, nous avons fait une quart de finale en 2016, la Coupe d'Afrique, Sénégal-Dôr-Guiné. Alors, écart au 12 points. Nous avons fait une préparation. Sénégal-Douradko écart au 12 points. Isso significa que o Khali, no meu nome, em 2016... E é sem Dungu Kamara? Sim, sem a capitão Dungu Kamara, então nós regrettamos sua presença. Mas eu acho que, de qualquer forma, o selecionador Frédéric Bougiã tem solução de rechanges, mas não tem a equipe de... Então, a gente tem a equipe de... A equipe de... O nível que a equipe de... Então, a gente tem a equipe de... A equipe de... Então, a gente tem a equipe de... Então, a gente tem a equipe de... A equipe do Sénégal, a gente tem que fazer uma equipe de... africana. Nós somos... Nós somos todos os que nós conhecemos em 2016. Nós somos... que ela se faça justiça, então, à face do mundo. Nós somos todos os que nós somos todos os que nós somos todos os que e sem oferecer ou qualquer um equipe de valor, nós somos todos os que o Sénégal vão compter sobre essa seleção feminina. D'abord, a vitória contra a Tunísia de Flendope, contra a Guiné, a match amical. Nós somos todos os que 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 não é minimizamos a Guiné, mas o Sénégal, a equipe de uma equipe de uma equipe de Guiné, não é a mesma coisa. O Sénégal, para que nós somos mesurados, a equipe de Sénégal, a variação. Nós somos como o Cameroun ou a Tunísia. O Sénégal, o Sénégal, o Sénégal, a rivalizado sobre a Seine africana. Mas a Guiné, a vitória, é verdade, é muito bom para a moral, porque o Sénégal, o Sénégal, é amigual, o Sénégal, o Sénégal, o Sénégal, o Sénégal, o Sénégal. é amigual, o Sénégal, o Sénégal, porque o Sénégal, o Sénégal, o Sénégal, o Sénégal, o Sénégal. é amigual, Obrigado. 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 Obrigado.